A tradicional festa do Jardim Cassidore aconteceu no último sábado no Salão Comunitário e desta vez contou com a parceria da Igreja Assembleia de Deus, conforme relata o evangelista Pedro. Nós ficamos gratos a Deus, louvamos ao Senhor Jesus por essa oportunidade mais uma vez estamos aqui no Jardim Paraíso, Jardim Cassidore, essa comunidade tão abençoada a qual o Senhor Jesus tem agraciado as famílias, tem abençoado as famílias, as crianças pois o tema já diz tudo, criança com Jesus é criança feliz e Jesus mesmo disse, deixai as crianças via mim, pois delas é o reino de Deus. A organizadora do evento, a dona Cleusa, fala o porquê desta parceria. Foi assim, excelente, conseguimos de tudo, os parceiros nossos eu agradeço também a você por estar aqui fazendo essa matéria, mostrando a nossa festa é de coração, eu sei que Deus abençoa a todos nós, para todo ano nós estar ali batalhando e trazendo uma festa para eles. Parabéns pelo seu trabalho e conte sempre com a gente, viu Cleusa? Ah, eu agradeço muito mesmo, você é parceiro nosso, você é amarte, você é parceiro nosso eu agradeço, muito obrigada, espero que em dezembro também de novo que tenha outra. Agora vamos conhecer uma das crianças mais antigas do bairro, que veio se deliciar com a festa. A dona Leonor, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Está gostando da festa? Estou. E a senhora é a criança mais antiga, né? Ah, já faz 15 anos que eu moro aqui em Capiborio. No bairro, no Capiborio. Mas de idade tem quantos anos? De 78. Mas está nova mesmo, viu? Está bem nova. A senhora é a mais conhecida, é a mais querida do bairro. É, não, mas sou mesmo. Porque sabe por quê? Porque o povo, já há muitos anos que a gente mora aqui, né, então o povo incentiva com a gente, assim, pega conhecimento. Precisou, a dona Leonor direciona tudo, dá aquele bom conselho, dá aquela mamãezona, né? É, que bom, Deus abençoe, viu? Amém, eu sou também, tá? Conserve assim a senhora, tá bom? Um abraço. Tchau.